Para a nossa administração, para a nossa eduarte, para a nossa gestão, é muito importante estar aqui, Ares, trazendo notícias boas para o nosso hospital, né? De deputados que nós apoiamos aí numa eleição há pouco tempo atrás e agora estão olhando com olhos bons para o nosso município. Eu quero falar aqui do deputado Giovanni Feltz e do deputado Márcio Biolchi, que quando ligaram para nós, falando da questão desse recurso que poderia vir para o município, nós prontamente olhamos para aqui, né, vereador Jão? Olhamos para o hospital Divina Providência. E por que olhamos para o hospital? Não apenas pelo atendimento que presta para a nossa comunidade, Ares, mas também por saber que o nosso hospital está indo em novos rumos. Saber que temos pessoas sérias aqui no hospital agora, Ares, pessoas comprometidas, pessoas honestas, que estão dando transparência para o nosso HDP. Isso é muito importante. Então por que nós empenhamos esse recurso para o hospital? Nós sabemos, Ares, que na sua gestão nós temos transparência. Por isso estamos aqui hoje disponibilizando R$ 700 mil de emendas parlamentares, R$ 400 mil do deputado Giovanni Feltz e R$ 300 mil do deputado Márcio Biolchi para o hospital. O importante recurso que focamos nesse momento para o Hospital Divina Providência, nós que no primeiro momento com o deputado Giovanni Feltz, tivemos um foco sim ligado à área de cultura, à área esportiva. E agora, com esses recursos de uma emenda impositiva no ano de 2019, focamos na nossa maior casa de saúde do nosso município, que é o Hospital HDP, para Custelho. Eu acho que quem agradece é a comunidade, é os colaboradores do Hospital Divina Providência, uma emenda de R$ 400 mil. Mas mais feliz eu fico, não só pelo valor, mas saber, Ares, que o nosso hospital está tendo gerência, está sendo bem administrado. Estamos, aos poucos, estancando o nosso déficit orçamentário. Sei do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E eu entrei em contato agora há pouco com o Jacir, assessor deputado. De fato, para quando esses recursos estariam disponíveis? Agora já é uma questão do Ministério da Saúde. Então, a parte do deputado, a parte dos agentes políticos já foram feitas. Estamos agora cadastrando junto com vocês aqui. É só uma questão do Ministério, uma questão financeira e trâmites burocráticos para o pagamento. Então, parabéns pelo empenho, pelo trabalho. A gente fica feliz em entregar a vocês essa emenda parlamentar. Obrigado. Nosso presidente, a gente sabe, e a comunidade tem que saber, quando a Vossa Excelência assumiu esse mandato aqui, né? Esse desafio do nosso HDP, o senhor procurou os vereadores, não só a bancada do PMDB, mas toda a bancada, né? Os 11 vereadores, e pediu ajuda, né? Que sozinho você não conseguiria dar a volta do nosso HDP. Pois, e sabíamos, naquele momento, como se encontrava o nosso HDP, né? Os deputados que fazem voto aqui, tem que lembrar desse Frederico. Não só buscar os votos para se eleger, mas mandar recurso para cá. Então, nada mais justo. Como o vereador João falou, a gente também, existem outras áreas que já contemplamos através do Biol, que através do Feltos. Mas hoje, com muito carinho e respeito à nossa comunidade, estamos aqui entregando para o senhor, na forma de custeio, o valor de 300 mil reais que vem se somar junto com 400 mil reais do Feltos. Então, são 700 mil reais que eu tenho certeza que vai ser bem aproveitado. E esse dinheiro, o nosso HDP precisa. Aires, o HDP não é meu, não é de uma pessoa, não é de duas. O HDP é nosso, é da comunidade. Todo mundo, uns já faleceram, outros estão vivos, que ajudaram a construir essa instituição. E nós precisamos fazer a nossa parte. Eu, como cabo eleitoral, deputado Márcio Biol, que a Fátima está aqui, quero lhe entregar aqui, junto com a Rosa, a emenda aqui de 300 mil reais do nosso deputado, para fazer a nossa parte com o nosso Hospital Divina Providência. Muito obrigado, vereador. E meu amigo Aires, aqui também quero fazer um reconhecimento, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Toda a sua equipe está aqui também, o meu carinho especial a todos vocês. A gente conhece um por um, a gente sabe do belo trabalho que estão realizando aqui. E digo assim, presidente, vida longa ao nosso HDP. Que tudo que o senhor traçou, as metas que vocês consigam realizar. E nós, como legislativo, vereador Jac, vereador João, vice-prefeira, nós estamos aqui à disposição. Conto conosco, eu sempre falei para o senhor que precisar da Câmara de Vereadores, nós vamos estar presentes e nós somos parceiros do HDP. E assim, vida longa ao nosso hospital. Mais uma vez, meu muito obrigado, tá, presidente. Em nome da nossa diretoria, certo, nós, eu tenho absoluta certeza que eu não tenho palavras suficientes para externar aos senhores a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso reconhecimento pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação que o senhor tem dado e pela atenção que os senhores têm dado para o nosso Hospital Divina Providência. Vice-prefeito Diogo, o senhor, quando assumiu a Prefeitura por várias vezes, tem visitado o Hospital Divina Providência e tem dito assim, Presidente Aires, vem aqui e vamos conversar do hospital, certo. Então, eu quero externar aqui meu reconhecimento, tá, pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu interesse para com essa instituição de saúde do nosso município, do Feminino Providência. Muito obrigado, vice-prefeito. Muito obrigado. Vereador João e vereador Jaques, certo. O senhor, incansavelmente, nós encontramos, Aires, como é que está do hospital? Está precisando de nós? Está precisando de uma ajuda nossa? Certo. Então, quero também externar aqui o nosso muito obrigado, em nome da nossa diretoria, tá, pelo trabalho, pelo esforço e pelo acompanhamento que os senhores têm feito ao nosso Hospital Divina Providência. E o que nós precisamos? Nós precisamos que vocês acompanhem o nosso trabalho aqui no Hospital Divina Providência. Nós damos aqui a visita da nossa Secretária de Saúde, a Marcia. Bem-vinda, Marcia. Senta aqui conosco aí. Obrigada. Nossa Secretária da Saúde aí. Bem-vinda ao nosso Hospital Secretário. Então, dizer da nossa satisfação e que os senhores têm dado uma atenção especial, né. Quanto à transparência, esses recursos, é o nosso dever, tá. É o mínimo que se pode, a pessoa que ocupa um cargo, o presidente do hospital, ou qualquer outra instituição, é o mínimo de responsabilidade que nós temos que ter, é transparência, é honestidade e mostrar centavo por centavo onde é aplicado o dinheiro que entra no Hospital Divina Providência. E isso eu digo com orgulho que eu tenho aqui com a nossa diretora, Rosa Leite, certo. Com essa equipe de gestores, com a Marcia, que agora é a nossa diretora administrativa do hospital, com o Ivan, com os outros gestores que estão aqui presentes, certo. Assim, nós temos uma equipe unida, firme, trabalhando aqui em prol do nosso hospital. Uma gestão moderna, transparente, certo. Para qualquer um da sociedade que quer ver centavo por centavo o que está sendo feito dentro do hospital, nós estamos aqui de portas abertas, com muita transparência e com muita seriedade, certo. Cada diretoria que assumiu o nosso Hospital Divina Providência fez sua parte no seu momento, na sua época, evoluiu, melhorou. Cabe a nós também dar sequência nisso, né. Hoje a tecnologia está aí, anda mais rápido, então coube a nós implantarmos, modernizarmos a gestão do nosso Hospital Divina Providência. Nós temos aqui hoje uma gestão implantada com transparência, com processos descritos por funcionários, quer dizer, totalmente como uma empresa deve ser. Tem muita coisa a melhorar, estamos melhorando, estamos trabalhando para isso, temos traçado, nós temos aqui um plano estratégico de desenvolvimento do Hospital Divina Providência de 2019 até 2023. São poucas empresas que têm um planejamento estratégico de dizer o que nós queremos fazer em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nosso Hospital Divina Providência tem muito discutido com esses gestores aqui, traçados por eles e aprovados pela nossa diretoria. O senhor sabe que nós tivemos aqui no Hospital Divina Providência, em 2018, mais de 50 mil atendimentos, destes mais de 2 mil cirurgias, certo? Grande maioria pelo SUS. A tabela SUS não cobre os custos do paciente. Cada 100 reais que nós gastamos com o paciente do SUS no hospital aqui, eu tenho dito já em outras oportunidades, nós recebemos em torno de 45, 50 reais, certo? Então, essa diferença existe um déficit no hospital, no atendimento, certo? Essas ervas vêm a suprir isso aqui, muito embora que através da nossa gestão, através da modernização da gestão, dos processos administrativos que nós implantamos aqui dentro junto com essa equipe de gestores. Eu não estou sozinho, gente. Eu estou muito bem, o hospital está muito bem de gestores aqui dentro. A Rosilei faz um ótimo trabalho e os nossos gestores também, né? Nós reduzimos um déficit do nosso hospital operacional, em 2017, de 242 mil reais para 90 mil reais em 2018, certo? Somente corrigindo processos administrativos dentro do hospital. Pagando aquilo que se deve pagar, segurando aquilo que não se deve pagar. Com muita seriedade e muita transparência, né? Nós estamos aí agora, com o apoio da administração municipal, do prefeito Panosso, do Arte, dos senhores vereadores também aí, praticamente, logo, logo nós teremos a nossa UTI em funcionamento. Também é graças à gestão do nosso hospital. Gestão séria, competente, o apoio dos poderes públicos, do prefeito, do vice-prefeito, dos senhores vereadores, né? Nós temos uma UTI aqui. Toda semana transfere um, transfere dois, transfere três pacientes para fora, né? Uns vão lá para a Uruguaiana, veja bem, agora nós vamos começar a trazer gente para cá. Então, o viés econômico é muito importante ter UTI e o viés social também, né? Então, em breve, se Deus quiser, né? Dentro de um curto espaço de tempo, nós vamos ter uma UTI funcionando aqui no nosso hospital de Rina Providência, né? Nós fomos a Brasília agora, na primeira semana do mês passado, a nossa diretora, nós fomos juntos lá, acompanhado pelo senhor prefeito municipal, onde nós deixamos, né? Para todos os deputados que tiveram voto aqui em Frederico Westphalen, tá? Projetos para o hospital de Rina Providência, né? Nós deixamos lá projetos de tecnologia informática, de energia solar, para equipamentos, emendas parlamentares. Visitamos todos. Fizemos lá uma verdadeira peregrinação, tá? Vamos ver o que é que vem. Agora, aqui nós já temos resultado por causa do trabalho dos senhores vereadores, do trabalho do senhor prefeito, do senhor vice-prefeito aqui que tem, temos outras verbas anunciadas aqui também, que o senhor já acompanhava pela imprensa, né? Estamos aguardando a liberação. Assim que entrar no hospital, nós vamos divulgar novamente, ó, entrou a verba, tal, no hospital. Estamos aguardando, entende? Então, assim, ó, nosso trabalho está aí, né? Aberto, transparente para todos vocês. E queremos agradecer, agradecer de fundo no coração, porque isso aqui é um combustível para a nossa diretoria, é o combustível para os nossos funcionários, para a nossa equipe de gestores, certo? É uma motivação. Tem gente nos ajudando. Secretária Marta, a senhora tem sido parceira do hospital também. Conta conosco, continua nos ajudando. E vamos juntos colocar o nosso hospital de Vila Providência no seu lugar. É o hospital regional. Eu tenho dito onde eu vou. Nós estamos aqui, polo regional de educação, temos sede de diocese, temos comércio forte, temos indústria forte, certo? Nossa saúde está para trás. O hospital de Vila Providência ficou para trás. E é um hospital regional, geograficamente bem situado aqui no norte do Rio Grande do Sul. Nós, com essa união, com o apoio dos senhores, nós vamos transformar esse hospital em um hospital regional, se Deus quiser. É um hospital regional, se Deus quiser.